O que faz o nosso queijo ficar durinho? Geralmente, para o nosso queijo ficar durinho, eu vou ter que colocar um espessante ou um gelificante. Uma das duas coisas, ou às vezes as duas coisas, dependendo do tipo, da forma do queijo que eu tenho que fazer. Então, eu vou usar féculas, né? Féculas ou polvilho, vou usar tapioca, vou usar amido. Vocês sabiam a diferença de amido e de fécula? Alguém sabe? Deixa eu ver se alguém sabe aqui e me conta, peraí. Eu sei, mas eu vou ver se alguém sabe aqui para contar. Peraí, peraí. Cadê o negócio, gente? Está demorando para voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe? A diferença de fécula para amido? Não? Alguém sabe? Não está indo, está vendo? Ah, voltou. Não? Alguém sabe a diferença de fécula para amido? Então, eu vou contar para vocês. Fécula é produzida de raízes, de tubérculos e amidos de plantas aéreas. Então, a gente vai ter fécula de polvilho, que é da mandioca, a gente vai ter fécula de batata, que é também tubérculo. E a gente tem fécula e tapioca, é a mesma coisa, tá? Eu já vou explicar o polvilho azedo e o polvilho doce a diferença. Então, a fécula é de tubérculos, de raízes, então batata, mandioca, batata doce, eu consigo as féculas. E o amido é amido de milho, amido de arroz, que é de plantas aéreas. Qual a diferença dessas duas criaturas? Primeiro, fécula é a fécula de mandioca. A fécula de mandioca, a gente vai ter o polvilho doce e o polvilho azedo. E ainda a gente tem a araruta, que é outra bolinha, que não é da mandioca. Fécula é polvilho doce. Qual a diferença do polvilho doce para o polvilho azedo? Eu já falei isso na aula de sabores. O polvilho azedo, ele passou por um processo de fermentação. Por isso que ele fica com aquele cheirinho já de queijo. Então, o polvilho azedo, ele já tem aquele cheirinho mais de queijo. E o polvilho doce, não. O polvilho doce, ele faz mais massinha. O polvilho azedo, ele estica mais. Sabiam disso? Então, assim, ó. Eu vou colocar uma receita de pão de queijo no YouTube por esses dias, tá? Vocês acompanhem lá. E na receita, a gente tem sempre que colocar a mesma quantidade de polvilho doce para a mesma quantidade de polvilho azedo. Se eu uso um só polvilho, se eu uso, por exemplo, só o polvilho azedo, sabe o que vai acontecer com o meu pão de queijo? Sabe aquele pão de queijo que ele cresce, 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 fica oco por dentro? Já aconteceu com você de fazer um pão de queijo que fica oco por dentro? Que ele só espicha e fica oco por dentro? Porque você usou só polvilho azedo. Para você ter um pão de queijo que ele espicha e tem massinha, você tem que usar o polvilho doce, que ele vai dar a massinha, e o polvilho azedo que faz espichar. Tá? Vocês sabiam disso? Então tá. Então já aí, já vem a primeira forma da gente fazer o nosso queijo espichar. A gente vai ter que usar uma fécula dessa, para poder ter aquele espichadinho. Geralmente a gente usa o polvilho azedo ou a tapioca. A tapioca é o quê? Nada mais é do que o polvilho azedo que foi umedecido, passado numa peneira e botado num pacotinho, para a gente já colocar ele ali na frigideira e fazer a tapioquinha. Pode-se usar a tapioca também. Nos Estados Unidos eles chamam de farinha de tapioca, né? Tapioca flour, o polvilho azedo. Então vocês podem usar o polvilho azedo para fazer os espichadinhos. E o polvilho doce, quando eu quero dar um espichadinho, mas eu quero mais consistência no meu queijo. Tá? O que é amido? Amido, então, é feito de plantas aéreas. Amido de arroz, amido de milho. Para que eu uso os amidos no meu queijo? Para deixar consistente. Eu gostaria que vocês começassem a ler as embalagens dos queijos que vocês vão comprar. E dos produtos, outros produtos, tá? Pega um queijo de origem animal no supermercado e dá uma olhada se lá não está escrito assim, amido modificado. Esse amido modificado, ele tem mais essa viscosidade. Dá para comprar amido modificado na internet. Daria até para se fazer um queijo com amido modificado. Ele ficaria até mais puxentinho, porque ele tem essa característica. Então, sobre base, é isso. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Eu vou falar sobre outras coisas agora. É o dois, né? Então tá. Então, a gente vai ter nossas bases dos queijos, depois a gente vai ter os nossos espessantes. E a gente vai ter, para espessar, para fazer ele ficar, né? Juntinho. A gente vai ter fécula, polvilho, tapioca, amido. E nós vamos ter algas. Algas. Algas, gente. O que que são as algas? Tem dois tipos de algas que a gente usa muito para fazer queijo. Uma se chama... Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Só um minutinho. Eu esqueci de pegar o negócio. Voltei. Espera aí. Vou tirar isso aqui agora, que eu vou explicar para vocês das algas. Duas algas. Uma se chama carragena e a outra se chama agar-agar, tá? Carragena e agar-agar. São as algas que a gente usa. Essas duas aqui. Qual a diferença das duas algas? Essas duas algas, elas são... Essa aqui é de uma alga vermelha. As duas são muito boas para a saúde. Teve algum... Alguma coisa falando da carragena. Porque a carragena tem vários tipos de carragena. Essa que a gente compra... Isso aqui eu comprei na internet, mas você acha naquelas casas que vende coisas para festa, de doce, sabe? Você acha isso aqui. Mas eu comprei essa daqui, foi no Mercado Livre. Paguei acho que 5 reais um potinho. Aí já comprei bastante potinho. Carragena que chama. Qual a diferença do agar-agar para a carragena? As duas são algas. Então, são gelatinas naturais, vamos dizer assim. O agar-agar, ele... Ele você... Os dois você tem que derreter no fogo para poder ele funcionar. Só que o agar-agar, uma vez que ele derrete e ele gela, ele não derrete de novo. Então, ele fica... Ele continua durinho. Então, ele... O agar-agar é quando a gente quer... A gente quer um queijinho mais sólido. E aí a gente usa gordura para poder fazer o processo do derretimento. Mas ele deixa aquele queijo um pouco mais molinho. A carragena, ela já é diferente. A carragena, ela é termorreversível. Olha que palavra difícil. A carragena, você prepara, ela esquenta. E depois que ela gela, ela derrete de novo. E você pode levar ela de novo. Então, ela derrete de novo, né? Então, essa daqui, quando a gente quer fazer aquele efeito de ter aquele queijo, que ele vai fazer aquele derretimento assim, um queijo duro, que a gente quer que ele derreta bastante, a gente coloca a carragena. Eu criei uma receita de queijo prato, que eu uso a carragena e fica... E que nem que igual o queijo prato fatiado. Coisa mais linda que tem os queijos pratos que eu fiz com a carragena. Então, essas duas algas aqui. Caragar e carragena. Então, são dois... Gelitificante que a gente usa, tá? Alto poder gel, os dois. Então, já que eu vou falar de lecitina de soja, tá, Camila? Só um minutinho. Então, a gente tá falando, então, aqui das algas. Deixa eu voltar aqui pro meu slide, que eu já vou falar pra vocês das outras coisas que a gente usa. Então, vamos lá. Falando das bases, falando dos espessantes que a gente usa, féculas, polvilho, tapioca, amido, algas. Algas, então, são esses dois. A OHRH e a carragena. A gente pode usar também goma xantana. A goma xantana, ela serve, como o nome próprio diz, pra poder formar... Ela gruda as coisas, né? A goma xantana é muito utilizada quando a gente faz bolos e pães sem glúten. Porque ela que meio vai dar... A proteína... O glúten é a proteína do trigo. E a proteína do trigo que faz o bolo ficar daquele jeito, o pão ficar daquele jeito. Por exemplo, você vai fazer um bolo sem glúten, só com farinha de arroz, ele vai ficar muito seco. Ele pode se pedaçar. Então, você vai colocar um pouquinho de goma xantana. Alguns iogurtes... Eu uso goma xantana. Pra por quê? Porque se você coloca goma xantana no leite, ele já espessa, tá? Então, ele é um ótimo espessante pra isso. Lecitina de soja, ela é excelente espessante. E eu gosto muito de usar lecitina de soja. Pra quê? Pra poder fazer, principalmente, iogurtes, às vezes, manteigas, pra ela ficar bem cremosa. Você usa um pouquinho de lecitina de soja. A lecitina de soja que eu uso é a granulada, é a de bolinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Peraí. Peraí. A lecitina de soja que eu uso é a granulada, é a bolinha, tá? É a amarelinha. Não usem a líquida. A líquida não vai fazer a sua manteiga ficar cremosa. Então, a lecitina de soja, você usa a lecitina de soja pra quê? Pra dar cremosidade. Quando eu quero creme. Pra vocês terem uma ideia, vocês vão ver que muitos sorvetes... Comecem a ler embalagem, tá? Muitos sorvetes usam lecitina de soja. Pra quê? Pra fazer aquela cremosidade, pra dar cremosidade. Pra você ter a cremosidade da lecitina de soja, por exemplo, eu vou fazer uma manteiga, eu vou botar a lecitina de soja, tem que bater bastante no liquidificador pra dissolver esses grãozinhos amarelinhos. Então, essas seriam as nossas bases, os nossos espessantes e geletificantes. Então, nós temos as bases, que são o quê? São os leites vegetais, são os óleos, são as gorduras, são as leguminosas, são os tubérculos, né? Que a gente usa muito. Eu postei esses dias uma receita no YouTube, que é uma receita clássica. é vegana, que é um queijo de batata. Então, eu usei o quê? Como base a batata. E eu usei o azeite pra fazer ele derreter. Então, assim, a gente pode usar esses ingredientes como bases. Eu preciso ter espessantes e geletificantes.